Está chegando no finalzinho do camp, estou me sentindo muito bem, não preciso estar tão preocupada com a minha dieta como se eu precisasse descer para o 135, mas assim, continuo na alimentação balanceada, sempre cuidando bastante da alimentação, porque também a tendência é subir, e se eu não me descuidar, eu vou ter que perder peso para essa categoria também, mas a preparação está sendo perfeita, tudo da forma como eu e meus coaches estávamos planejando, e estamos em uma expectativa muito grande, motivada, e com certeza eu vou sair vitoriosa nessa luta. Eu acredito que sim, que vai ser a maior luta da história do MMA feminino, porque são duas campeãs, e nunca aconteceu na história do UFC. Então, é para continuar fazendo história, e quem tem que ser com uma grande campeã como a Cris, essa foi a minha, que me motivou a pedir essa luta. A Cris é uma atleta muito forte, exclusiva, então eu espero a Cris, a Cris assim, sendo que eu estou treinando para o que acontecer na luta, então eu vou estar muito bem preparada, da forma que ela se apresentar no dia da luta, eu vou botar o meu jogo, e vou sair de lá vitoriosa, com certeza. Aí galera, conto com a torcida de todos vocês, assistam a luta, não percam, vai ser um grande show, e com certeza sairei com a vitória. E aí